Olha, a deputada federal Dandara do PT lançou a pré-candidatura à Prefeitura de Uberlândia na noite dessa sexta-feira. O evento contou com a presença de lideranças políticas. O lançamento da pré-candidatura de Dandara à Prefeitura de Uberlândia aconteceu na noite dessa sexta-feira em uma casa de eventos na região leste da cidade. A pré-candidata chegou acompanhada de familiares e amigos. Participaram do encontro representantes políticos do Partido dos Trabalhadores, PT, o qual ela faz parte, figuras políticas de partidos coligados em Minas Gerais, vereadores e prefeitos de cidades vizinhas e a presidente do PT, Gleisi Hoffman. Dandara é deputada federal por Minas Gerais pelo Partido dos Trabalhadores desde 2023. Em 2020, foi eleita a vereadora mais votada em Uberlândia. Nós somos hoje a única pré-candidatura capaz de apresentar um projeto que vai unificar a cidade, o centro, a periferia e que vai trazer desenvolvimento. Eu estou muito feliz de ter recebido essa tarefa, essa responsabilidade do meu partido e ter a confiança que o presidente Lula tem em nós. Nós vamos seguir trabalhando para elaborar o melhor programa de governo que a cidade já viu. O mais antenado, apresentando soluções para os problemas e, sobretudo, novas ideias. Dandara tem 30 anos. É vice-líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Foi relatora da nova lei de cotas de inclusão e democratização nas universidades públicas brasileiras. É formada em pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia e mestre em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nasceu em Guriatã, município de Minas Gerais. Em Uberlândia, há 10 anos, iniciou os trabalhos com movimentos sociais. Ainda no ensino médio, ingressou em agremiações estudantis. Atuante nos movimentos negro e feminista, foi presidente do Diretório Acadêmico do curso de Pedagogia e coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes. Eu estou emocionada porque é, de fato, um momento histórico na nossa cidade. E até pouco tempo atrás, muita gente achava que era impossível de acontecer. E eu sei que até pouco tempo era muito difícil a gente ter uma mulher negra da periferia, filha de professores, uma ex-empregada doméstica, pré-candidata a prefeita de Uberlândia. Em todo o país, 155 milhões de eleitores em 5.500 municípios vão às urnas no dia 6 de outubro para escolher os representantes dos cargos de prefeito e também de vereadores. De acordo com a Constituição Federal, no país, o voto é obrigatório para as pessoas a partir dos 18 anos de idade e facultativo, ou seja, opcional, para os jovens de 16 e 17 anos, para os analfabetos e também para os idosos acima dos 70 anos de idade.